Tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo. Admirado Versa e Ornelaya. Ornelaya tem cabeça de vantagem, Admirado Versa para fora em segundo, meu irmão em terceiro. Lá para fora, Tony Amigo corre em quarto, contorno à curva do Bengão, entraram pela reta oposta, Ornelaya ponteiro, um corventeiro. Admirado Versa em segundo, Tony Amigo em terceiro, meu irmão em quarto, cabeça, Guelcio em quinto, um corventeiro, Indiguru em sexto, Canadian Boy em sete, uma oitava colocação junto à Serguentena, Light My Fire. Pisar a seta da milha, Ornelaya é o ponteiro, um corventeiro, Admirado Versa em segundo, um corventeiro, Tony Amigo em terceiro, um corvo, meu irmão corre em quarto, cabeça, Guelcio em quinto, um corvo inteiro, Indiguru em sexto, Canadian Boy em sétimo, Light My Fire, oitavo, vão pisando a seta dos milha e trezentos metros finais, Ornelaya tem cabeça de vantagem, avança, Admirado Versa em parelhados, cabeça a cabeça, Tony Amigo corre em terceiro, Guelcio por fora em quarto, meu irmão a cabeça em quinto, em sexto, Indiguru, Canadian Boy corre em sete, Light My Fire, oitavo, vão para o final da reta oposta, desce a grande curva, brigando pela primeira colocação, junta a Serguentena, Ornelaya e por fora, Admirado Versa, Admirado Versa, tomou a ponta, elebrou a cabeça, levantado de Ornelaya em segundo, com Tony Amigo e meu irmão mais próximo, em terceiro, em quarto, em quinto, Guelcio em sexto, Indiguru, em sétimo, Light My Fire, oitavo, empurrado, Canadian Boy, pisar os setecentos finais e vai avançando lá por fora, Tony Amigo sobre Ornelaya e Admirado Versa, meu irmão próximo em quarto, Light My Fire em quinto, como torna a curva de chegada, entram pela reta final, Ornelaya ponteira, uma passagem excelente lá por dentro para Light My Fire, ficou sem passagem, Tony Amigo avança por fora, a quatrocentos do vencedor e vai avançando, meu irmão por fora com boa ação, já tomou a segunda e já vai tomar a ponta, livrando o cabeça, pescoço, meio cobre vantagem, Ornelaya ponteira em segundo, Light My Fire no terceiro, Tony Amigo em quarto, Caneja Boy aberta em quinto, tenta a quarta e a terceira, na ponta, meu irmão fugiu um corvo inteiro lá por dentro, Ornelaya em segundo, a dupla, ponte dupla do mestre, Degnone, meu irmão é ponteiro, tem dois e três, Ornelaya em segundo, Capor, Faria, Indiguru e Caneja Boy, lutam pela terceira, cruzam a faixa final, meu irmão, Ornelaya, Indiguru, Light My Fire, Caneja Boy, Tony Amigo, Gelsu e por último Admirado Versa, o resultado do oitavo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo, e acaba de anunciando a vitória para dois, meu irmão. E aí Obrigado.